É o DJ 2DK DJ 2ZERO1 aqui no tanque do Magalhã 2ZERO1 Ele te come, te come, te come e depois some Ele te come, te come, come e depois some De que que eu tô falando é o DJ do 011 De que que eu tô falando é o DJ do 011 É que a xereca dela é boa, a xereca dela é boa Eu como todo dia e nunca enjoa 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 Vou comendo a xota se ela tiver raspadinha Tô comendo a xota se ela tiver raspadinha Mas que safada tem a boca de veludo? Ela passa linda e chupa tudo Ela passa linda e chupa tudo Na minha safada da boquinha de veludo Ela chupa tudo E aí E aí Tchau, tchau.